Música Este mês acontece a campanha mundial de prevenção do suicídio, é o chamado Setembro Amarelo. Nas últimas 24 horas, aqui em Campo Grande, foram registrados dois casos. Um homem de 37 anos tirou a própria vida no bairro Rancho Alegre, e um rapaz de 21 está internado após uma tentativa de suicídio. Por sorte, ele foi socorrido a tempo e pela família. É muito importante falar sobre esse assunto, que pode parecer complicado para alguns, para evitar novos casos. Nós vamos conversar agora com o vice-presidente da Associação Sumatogrossense de Prevenção ao Suicídio, Dr. Roberto Insinaio. Boa tarde, Roberto. Boa tarde, Jorge. Obrigado pela oportunidade, em nome da Organização Sumatogrossense de Prevenção ao Suicídio. Muito obrigado, Dr. Roberto. Eu queria comentar, a gente tem percebido que parece que tem aumentado o número de casos, de tentativas, de casos que realmente conseguem ter, digamos assim, um sucesso, as pessoas conseguem se matar. Quais são os principais problemas que têm levado isso? A gente vive numa sociedade tão atribulada, problemas financeiros e tal. Qual é a principal fonte desse mal? A principal fonte desse mal é a solidão, é a falta de comunicação, é a falta de acolhimento. Muito raramente uma pessoa suicida-se sem deixar inúmeros sinais. E esses sinais ela começa a deixar dentro de casa, na relação com os amigos, quando vai abaixando a estima, ela vai se sentindo menosprezada, não amada, ela começa a achar que ela não faz falta no convívio familiar. Mas o mais importante estudo é que 90% do suicídio nós podemos evitar. E 90% pode ser evitado. E essa prevenção, ela começa dentro de casa. Quantos dias eu posso dizer, olha, hoje eu não estou bem, eu queria partir para outro, eu não deveria estar aqui. São sinais de deações suicidas, que muitas vezes nós passamos despercebidos. Então, que os pais estejam atentos, que os filhos estejam atentos, os irmãos e os amigos, no trabalho, na igreja, porque é muito natural que essa pessoa deixe muitos sinais de evidência antes de elaborar. Nós precisamos entender que esse grito de socorro deve chamar a nossa atenção, nós precisamos estar atentos, porque se acontecer dentro de casa, deixam a família toda em desespero, os amigos, é uma tragédia o suicídio em casa. Bom, a gente percebe que muitos casos, a gente percebe que a idade das pessoas que estão cometendo, estão tirando suas próprias vidas, ela está variando muito grande. Hoje nós vemos jovens que a princípio não teriam problema financeiro, porque ainda dependem dos pais, ou problemas, grandes problemas emocionais, porque ainda estão numa idade tenra ainda, digamos assim, estão cometendo suicídio. O que está levando esses jovens a entrar nessa onda? É verdade, ó, inclusive crianças suicidando, nós não tínhamos esse índice há 10 anos atrás, mas o que ocorre, as pessoas não querem morrer, elas não querem se matar, elas querem se livrar de um sofrimento. A dor chega num estágio tão grande e insuportável, que a única maneira que elas encontram é tirar a própria vida. Mas isso pode ser resolvido com tratamento psicológico, psiquiátrico, com o acolhimento primeiramente da família, com a compreensão. A pessoa às vezes está deprimida, e de deprimida ela passa depressiva, e nós ainda temos aquele limite, isso é frescura, falta de trabalho, falta de Deus, não é. Isso é uma doença e precisa ser tratada. Entender a depressão como uma coisa qualquer, não é. Isso é perigoso. Não é uma doença qualquer, é uma doença que ceifa, que tira a vida do cidadão, do jovem e da criança também. É complicado, né, Antônio? A gente tem visto também, por exemplo, as pessoas anunciando que vão dar cabo da própria vida pela internet, pelas redes sociais. Como é que você vê esse tipo de comportamento? Eu vejo como um pedido de socorro. Nós falamos agora há pouco que as pessoas não querem morrer, querem se livrar de um sofrimento. Essa maneira de se expressar pela internet é uma forma de comunicação. Ela não quer morrer, ela não quer se matar. Ela quer, a pessoa que faz isso, está querendo, na verdade, alertar todo mundo para buscar ajuda, porque ela não consegue... E por que não buscar ajuda diretamente dos pais, dos familiares e tal? Porque muitas vezes é muito difícil falar do que eu sinto. O professor Reis sempre nos diz, uma dor compartilhada dói menos, mas para eu compartilhar a minha dor eu preciso ter abertura, eu preciso ter acolhimento. E as famílias precisam quebrar esse tabu, quebrar esse mito e acolher essa pessoa que passa por esse momento difícil. Então, Roberto, quais são os principais sinais a que os pais devem ficar atentos dentro de casa? Que tipo de comportamento, digamos, se é que nós podemos chamar assim de um pré-suicida, tempo, né, antes de levar isso, né, à ação? O que a gente pode perceber? Que sinais seriam esses que podemos ficar atentos? O isolamento social. Quando a criança, o jovem ou o adulto, não quer mais estar com a família nas festinhas, a menina não quer ir ao cinema, não quer ir ao shopping, não quer se pentear, o homem não quer se barbear, não quer tomar banho. Isso significa que a estima dele está baixando e são sinais evidentes de que algo não está bem. E muitas vezes nós vemos pais que, olha, o meu filho, a minha filha não me dá trabalho, eles não saem de casa. Mas esse pai preocupado do filho, a filha sair, se envolver com o mundo das drogas ou do crime, prefere que esse filho fique em casa. Mas muitas vezes dentro de casa ele está vivendo uma depressão, trancado num quarto. Ele não percebe que essa retração pode ser um mal maior. Um mal maior, porque a internet também traz benefícios, mas traz malefícios. Então nós precisamos vigiar, principalmente a estima dos nossos jovens, idosos, moços, meninos, todos nós precisamos cuidar da estima. Quando a estima está bem, quando a pessoa está convivendo socialmente com a família, é muito difícil ela chegar num ponto desse. E ainda que passe pela cabeça, porque não é proibido pensar, eu posso até pensar, eu não devo elaborar. Mas quando eu penso, repetidas vezes, eu devo procurar socorro. Mas para isso eu preciso ter confiança no outro. Eu preciso ter essa abertura da minha família ou dos meus amigos, para que eu possa falar da minha dor. Acho que monitorar muito as redes sociais hoje pode ser um primeiro passo, né? Porque muita coisa vem por ali. Inclusive nós tivemos recentemente, todos sabem, aquele jogo Baleia Azul, onde um mentor incitava as pessoas que participavam a se mutilarem, no final das provas, né? Que eles tinham como provas, a cometer suicídio. Quer dizer, vem muita coisa pela internet e monitorar as redes pode ser um primeiro passo. Deve ser monitorado. Até porque nós tivemos recentemente um colégio, onde algumas crianças que estavam se auto-lesionando, quando surgiu a Baleia Azul, nós cuidávamos assim, porque as crianças seguravam, andavam de manhã cumprida segurando. Mas agora estão lesionando as virilhas, para que os pais não percebam. Olha que absurdo. Então uma coisa, você vê que esse crime da Baleia Azul está andando na frente, quase que da providência. Nós precisamos cuidar dos nossos filhos, na escola, no convívio dos amigos, e principalmente na internet. A internet tem que ser vigiada. Ela é boa até determinado período. A partir dali, as crianças começam a migrar para páginas indesejáveis. Infelizmente, nós temos páginas que estão propondo a autodestruição. Inclusive, dando dicas de como a pessoa pode tirar a sua própria vida, que é um absurdo. Exato. E tem lá uma nota de avaliação. O que você achou desse suicídio? Bom, ótimo ou ruim? Então, eu peço encarecidamente à sociedade hoje, quem descobriu um site desse, liga na Polícia Federal. Eles têm as ferramentas para destruírem esses sites, para buscarem os responsáveis, porque para quem está com a estima baixa, para quem já pensa em autodestruição, esse é um caminho de morte. Ok. Bom, Dr. Alberto, gostaria de agradecer as suas elucidações aqui. É um assunto realmente muito importante. Acho que os pais têm que ficar extremamente atentos ao comportamento dos seus filhos, porque uma depressão é uma doença grave, não pode ser considerada como uma frescura, como muita gente acha que é. E, às vezes, a retração do jovem, do adolescente, que não quer sair, não quer se encontrar com os amigos, o que, por um lado, pode parecer uma coisa boa, porque não está na rua enfrentando a criminalidade, mas está dentro de casa, no computador, pensando em outras coisas, pensando em outras besteiras. Então, é preciso que se fique muito atento. E eu quero deixar, Og, a Associação Sul-Mato-Grossense está disposta a fazer palestras em igrejas, em empresas, em associações, em escolas. As palestras são gratuitas de prevenção. E eu deixo o nosso telefone também, que é o 9259-8342, para contatos de alguma instituição que tiver interesse. O nosso trabalho é gratuito, feito com amor e por amor. Muito obrigado, Dr. Alberto, por estar aqui com a gente. Obrigado pela oportunidade.